Fala pessoal tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um vídeo do War Robots brasileiro se você não foi inscrito no canal já se inscreva já deixa seu like pro vídeo de hoje é o x1 revanche contra o War Robots no Brasil que é o Derek não o primeiro x1 ele limpou o chão comigo e agora eu pedi para ele mal revanche e agora vamos tirar um x1 naquela época eu tinha um hangar bem antigo não tinha módulo não tinha arma hoje em dia eu só não tenho módulo eu não consegui nenhum módulo bom ainda mas bora para cima eu também mudei um pouco minhas estratégias né porque as minhas antigas eu já tava manjada demais nós já vamos pegar o vomba eu tenho um jeitinho certinho de matar a não pegou não pegou aquele esquema de encostar arma no Orochi e matar não consegui mas vamos tentar ele matar normal então isso boa o bom que se ativar habilidade o Orochi e você tiver com o Scorpion é só você tentar travar ele no chão e encostar uma arma nele vai tirar menos dano mas pelo menos vai tirar e Havana Havana daí complica caramba tá de igniter tá de igniter né vou tentar e ele vai avançar em mim então deixa eu atirar as rímel que a única coisa que alcança lá eu vou esconder ele eu tentar surpreender ele né que o pessoal fala que o Havana é counter direto do Scorpion e ativou escuro ele pelo menos ele tá com o microchipi tec bom já socou um escudão ó de novo escudão notificação da live do academia depois eu vou colar lá na live deles ao caminhão passando agora pegar o Orochi né os microchipi eu ganhei alguns há pouco tempo agora eu também tinha nada drone também eu ganhei alguns isso foi de vala vamos esperar ele colocar colocar mais um e agora pegou o Typhoon o Typhoon é complicado ainda mais se tiver com o quarto radar vou ter que avançar e na sorte mesmo tomara que não esteja com o quarto radar e ele está com o quarto radar agora isso aí me complica né será que eu vou perder de novo deixa eu tentar avançar nele aqui correu o jeito é previ a hora que ele for atirar o habilidade do Typhoon deixa eu dar um orbital nele agora que ele for atirar com a habilidade do Typhoon eu vou usar o o dash do Orochi porque daí ele desvia da habilidade vou tentar fazer isso agora quer ver só vou avançar um pouquinho ali para cima dele e foi um pouquinho antes do tempo mas a lá agora ele ativou e isso agora deu certo ele pegou na beiradinha e aí não deu para avançar em cima então mas esperar a carregabilidade ele vai afastar com certeza e ele vai ativar de novo o quarto radar quer ver tá esperando que passou direto ele atirou habilidade sem o quarto radar tentar acertar o Orochi é complicado acertar pela altura porque quando ele ativa habilidade ele perde altura ele perde altura quer dizer que um robô mais alto que ele fica complicado acertar foi nossa na bita também deve conseguir levar na bita qualquer coisa agora mata o meu Orochi lembrando pessoal são três partidas para se caso tiver empate a gente decidir na última nossa 있는데 é um é um ao que nem o papo que lhe de explosão nossa nem gasta eu aqui ainda já era eu vou pegar você já conhece né o Renalvant vamos avançar um pouquinho em que caso ele usa habilidade eu Eu uso o escudo lateral e ele fica imune ao efeito bomba durante a habilidade, ele vai vir com o efeito que ultrapassa, tem mitigação, vai direto na vida, eu uso o escudo para me defender, depois já só com o orbital com astoxin e bunny, para ver se eu consigo matar ele o mais rápido possível, como acabou a habilidade dele então pega aquele efeito de bomba né, ah lá pegou o Fenrir dele, já vamos avançar, avançar, eita perdido, ele rodou, ele tava meio perdido, eu acho que ele achou que eu ia aparecer nas costas dele, já aconteceu isso várias vezes, e o problema também dessas armas é o escuro amarelo, complicado para penetrar no escuro amarelo, essas armas é bem ruim para isso, ah eu acho que dessa vez não vai dar eu não vou perder, não acho que eu vou ganhar, ganhei, é que ativou a habilidade dele, daí eu recuperei vida, sorte também, ixi, ah já era a almengueira dele, a almengue dele tá forte pra caramba, tem nem como bater de frente com o robô normal, tem que pegar o titã mesmo, vamos pegar o, como diz ele né, o erdozão, velho de guerra, vamos tentar avançar, só não posso ir para o meião assim, vou tirar vantagem da cataclisma, 600 metros, eu sei que ele usa 2 venegance e 2 retalhador, 500 metros, então nessa parte de distância, eu tiro vantagem por causa da cataclisma, já só com orbital também, eu acho que não pegou, atirei meio errado, ele vai dar volta lá por trás, eu vou lá também, vocês sabem que como tá o meu Arthur, tá bombada daquele esquema mesmo, eu vou tentar avançar, normalmente ele matava o meu Arthur numa trocação de tiro direta, ou quando ele não vem, é nesse esquema de vir por cima, é atirar por cima do escudo, só que uma trocação direta, o escudo, vocês sabem o que aconteceu né, olha, quase, quase, quase falta pouquinho, faltou pouquinho, deixa eu ver se eu mato com strike, nossa ele fugiu do orbital ainda, bem, não quebrou, não quebrou o escudo, então tá bom, a gente vai tentar atirar por cima, eu já até sei o que que eu vou fazer, se eu ficar aqui, eu tô arriscado a morrer ainda, eu não vou acertar o tiro nele, perdi vida à toa ali, eu vou dar uma corridinha aqui, aproveitar que ele tá um módulo de velocidade no titã, vou entrar aqui por baixo da construção, e tentar pegar ele, ai voou, eu ia tentar pegar ele com a habilidade do Arthur, porque daí ele pega se estiver em cima, pior que se eu pontar a cara aqui, não vai dar muito certo, porque ele vai conseguir atirar em cima do escudo, bom, apesar que eu tenho mais robô né, eu posso arriscar, bom, vou arriscar então, ah, fazer o que, tem que deixar ele na capenga também, ixi, ferrou, sabia, mas agora pego o Typhon, consegui pelo menos quebrar uma arma dele, Typhon não, o Lash, bom, agora vamos pegar o Lash, tentar ir pra cima, o problema aqui, o Alming, as armas do titã, tem mitigação de defesa, então não importa se o robô tá MK2, MK3, MK15, que vai destruir, não tem como, é bem complicado, combater assim, robô normal com o titã, ainda mais que eu sabendo que as armas dele tá full, as armas dele tá full, os módulos dele tá full, ai complica mais ainda, só se ele trocou de módulo, ai eu não sei se, se mudou, eu acho que eu não vou conseguir matar ele com um Lash, normalmente eu faço com o Alming o seguinte, uma trocação direta, usando a habilidade, só que pelo jeito não vai ter como fazer isso aqui, tô precisando urgente de um Last Stand, o Lash, pra ele poder durar, ainda mais contra titã, daí eu ganho uma vantagem né, se eu tivesse um Last Stand ali, daí sim daria jogo, que daí eu mataria, vamos ver, até criou bastante um Last Stand nas Vortex, eu acho que, eu acho que vai dar pra matar agora, um problema que ele fica recarregando vida, opa, escuro vai tanca, escuro, escuro, não quebra não escuro, quebrou, isso finalmente, ufa, ganhamos uma, depois de tanto tempo, perdendo pra ele, finalmente ganhei uma, foi uma batalhinha, só que, eu tô com pouca célula de poder, então tô economizando o máximo possível, coloquei tudo que gaste só 20, tudo que eu vou usar, gastar só 20, porque eu não tô com condição de gastar mais, porque tô bem pouquinho, se eu não me engano, tô com 600 células de poder que eu peguei pra 3 rounds, vamos jogar mais uma aqui, quem que é, será quem que ele pegou, bom, normalmente o pessoal fala que o Havana é o counter direto do Scorpion né, então, sabendo que eu uso o Scorpion primeiro, eu acho que ele pegou Havana, sabia, batata, pegou Havana, ainda bem que ele tirou as Storms, porque as Storms que eu tava tendo muita dificuldade de jogar contra elas, porque o dano dela é muito rápido, só que dá muito dano, sabe deixa eu ver, eu vou fazer aquele esquema, pra jogar contra Havana né, o rei do teleporte, pra quem viu o vídeo, bom, vamos ver se eu consigo fazer aquele esquema, pra matar o Havana dele, aquele esquema do rei do teleporte né, pra deixar o carinha meio perdido mesmo, tem que ficar perdido, ó, tá no meio da vida, eu não posso deixar ele avançar em mim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma avançadinha aqui, pra ele usar a habilidade, eu uso a habilidade, apareço nas costas dele e ele fica perdido, eu volto e ele fica mais perdido ainda, opa, apareceu nas minhas costas, é lag isso, agora foi lag, deixa eu ir de costa, bora, dá uma afastada, pior que um ataque eu mato ele, deixa eu ver se vai apontar aqui, eu acho que nem vai precisar teleportar, foi, foi, vai fi, isso, boa, deixa eu ver que robô que ele vai colocar agora né, bom, foi o Havana, primeiro foi Havana, agora vai ser o Typhoon talvez, pra tentar, não, não vai ser o Typhoon, parece ser o Orochi, eu acho que ele pegou o Orochi, pra tentar combater, bom, se eu conseguir paralisar, é aquele esquema pessoal, paralisa, encosta a arma e vala, vamos tentar fazer isso, já ativo o lockdown, consegui, ó, encosta a arma bem nele e fica atirando, eu sei que tá acertando, ó lá, quase, quase, peguei, opa, assim eu morro meu filho, tentar afastar, pegar ele sem, vai fi, falta só um pouquinho, boa, é aquele esquema pessoal, se você conseguir, paralisar e tiver um robô baixinho, é só você encostar a arma, e dá certo, ele me deu um dano, explosão que pegou aqui, vamos pegar o Orochinho, Orochinho não, o nosso Tipão, que, vocês já sabem né, Tipão, é, habilidade e vala, eu ainda não tô com a configuração de fazer Hit-Kill, então não vai ter Hit-Kill, mas eu vou tirar um bom dano por cima, ó, bum, que nem basquete, deixa eu ver, bom, se carregar a arma ali, antes de carregar dele, é vala, aquele esquema pessoal, ó, pulo, habilidade e vral, certinho, vamos ver quem que ele vai pegar agora, é o, o Orochinho já foi, é agora o Fenger né, não, não é o Fenger, é o, o Typhon, pior que o Typhon, o dele pelo jeito tá um pouquinho mais forte que os que eu enfrento né, porque, tá demorando bastante pra quebrar o escuro, ó, eu vou, acho que não vai dar eu contra ele não, pelo menos, pelo menos contra o Typhon não, usando o Typhon né, eu acho que vou ter que pegar o Orochi, talvez, Orochi, porque é desse jeito, não vou conseguir matar não, ó, se ele me travou por baixo, caramba, não vou conseguir, pior que não vai dar pra me matar ele, vou ter que trocar o robô, não vai dar, ó, porque a conta de quebrar o escuro, ele regenera, e demora pra carregar as Vortex, é difícil contra ele, esse robô, pelo menos com Fortify assim, eu acho que ele deve ter um Fortify, tá carregando muito rápido, ou aquela habilidade né, eletricista maluco, pra carregar o escuro mais rápido, deixa eu avançar um pouquinho, agora voltamos de Lash, o Lash, passou por umas modificações, e ele tá tunado também, com esse drone aqui, ele tá tunado, ó, eu vou trazer ainda vídeo pra vocês, pessoal, de como ficou ele, ele deu uma mudada bastante, ó, rapidinho, quebra o escudo, ativa a habilidade, pra evitar, dele me paralisar, sem impedir, que eu use a habilidade, né, deixa eu ver se eu consigo avançar nele, pelos cantinhos, né, eu quero uma trocação direta com o Fenrir dele, pra ver, o quanto o meu Lash tá conseguindo tirar de um Fenrir, na trocação direta mesmo, porque o Fenrir não tem mitigação de defesa, e eu acho que a arma que ele tá não, ué, ele atirou pra parede? Ele atirou a habilidade dele na parede, será que ele lagou lá? Não sei, depois eu vou assistir o vídeo dele, pra ver como ficou, mas eu quero ver essa parte, será que lagou pra ele atirar a habilidade na parede, assim? Vou tentar uma trocação direta, ih, me travou de novo, ele tá no poço ali de ácido, deixa eu fazer uma trocação aqui com ele, só pelo menos pra descarregar minhas armas, carregar de novo, as Punish, como é arma de comprada com prata, ela fica melhor do que eu pensei até, eu tô batendo em campeão com ela, vamos ver se eu consigo, eu preciso só de uma trocação, mínimo que seja, isso, mínimo que seja, o Orbital agora fazendo seu papel, e, bum, boa, agora ele vai pegar o Fenrir, vai ser, boa, vai ser agora a hora da trocação, só preciso carregar minha habilidade, né, deixa eu carregar a habilidade aqui, carregar também a quebra de escudo, eu vou usar os dois de uma vez, 1, 2, 3 e, bum, trocação, parada, trocação parada, dá pra ver se vai dar eu, aí ele tá usando a recarga de vida, assim, complica, ah, fui de vala, fui de vala, mas ficou só um pouquinho de vida, e vai, caramba, quase, corre, filho, corre, 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 que você tá morrendo, corre, Lash, corre, que você tá morrendo, vamos ver, não vai dar, vou aguentar mais uma trocação, falei, e fomos de vala, vamos pegar o, o revenante, né, opa, revenante, não, Orochi, troquei o nome, revenante, por enquanto, não, eu vou de Orochi, vamos tentar avançar, já dá uma rajada, uma descarga inteira nele, morreu, o drone matou, o meu drone matou ele, até o drone tá roubando meu kill, caramba, já pegou o titã, deixa eu ver, eu vou ficar aqui, meio, tentar tirar o máximo de vida dele, com os robôs, por daí, eu sim, eu pego o titã, ó, aproveitar que ele sobe, o momento que ele sobe, pra eu poder dar dano nele, ó, nossa, pior que ele me deixou sem, um pouco, sem saído, caindo aqui no pocinho de aço, ah, já era, fui de vala, não tem como, eu não tinha lugar pra me esconder, vou pegar o Arthur, porque não, nem vou pegar o, o, o revenante, porque senão eu vou morrer muito rápido, revenante é complicado, contra o homem dele, vocês viram, né, na, no round passado, complicadíssimo, por causa da mitigação de defesa, e o relevante depende da defesa, né, ainda bem que eu upei minhas armas, que sorte que eu upei, a cataclisma foi a primeira que eu deixei full, depois eu deixei full as duas retalhadoras, os módulos tá nível 10, todos os módulos que eu tô usando nele tá nível 10, o único que tá no nível 25, que tá full, é o módulo de velocidade que eu coloquei no Arthur, vamos, vamos, falta só um pouquinho, vamos, não deixa ele chegar no chão, ah, descarregou, eita, tô cantando aqui pro robô matar logo, tô vendo que não tá tirando, descarregou, não prestei atenção ali na recarga de tira, ele vai tentar ganhar tempo pra recargar vida, mas eu vou ter que ir pra cima, né, acabou o tempo, sacanagem, acabou o tempo, mas conseguimos ganhar pelo menos mais uma, bom, não sei se foi por vitória ou por sinal, deixa eu ver, a batalha foi por, foi por sinal, não, foi por kill mesmo, então beleza, eu fiz 5 kill, ele fez 4 kill, só que acabou o tempo, né, então vamos pra mais uma, batalha é a última, melhor de 3, então, vamos, pior que minha célula também já tá indo pro esgoto, se eu não me engano, só dá pra essa partida, deixa eu ver quantas células que tem, 182 só, caramba, foi tudo, pelo menos eu acho que dá pra avançar e gastar nessa última aqui, nessa última batalha, vamos ver se eu consigo avançar já nele, eu acho que pegou o Orochi, Orochinho, e pulou, eu fiz besteira, não devia ter voltado, eu voltei e não devia ter feito isso, porque agora eu tô sem lockdown, e ele fica baixinho e rápido, é difícil de acertar ele, vai filho, morre, 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 falta só um pouquinho, caramba, o meu escorpião tá cego, tá vesgo, né, porque ele tava na frente dele, ele tirou pra direita, só pode estar vesgo, nossa, o drone roubou o meu kill, o drone roubou o meu kill, até o drone, o drone tá roubando o meu kill agora, deixa eu ver, é o Typhon, é o Typhon, normalmente ele viu que eu tava de Orochi, pegou o Typhon, por causa que tá com o quarto radar, deixa eu avançar, vamos ver se ele vai usar o quarto radar, agora, não, eu vou fazer ele usar, pra depois eu atacar, não sou bobo, ah lá, usou, volta, agora deixa eu tentar surpreender ele, a hora que acabar o quarto radar, ué, ele atirou lá pra direita, será que tem alguma coisa errada, opa, bati na parede, bati na parede, deixa eu, bom, já deve ter carregado o quarto radar dele, então eu tento fazer ele usar de novo, vamos ver se eu consigo fazer ele usar o quarto radar, sem me matar, claro, vou tentar avançar, isso avança, aqui, na esquerdinha, eu posso, aí, ele usou, ele achou que eu ia passar direto, e daí ele usou, mas eu não ia passar direto, eu fiz você achar que ia passar direto, mas não, eu passei direto, bom, agora ele tá sem o quarto radar, então eu vou ter que avançar nele, bom, será que já carregou o quarto radar, eu queria deixar a habilidade carregar, pra mim, uma trocação direta, é a única coisa que eu preciso, uma trocação direta, é a única coisa que eu preciso, boa, ah, descarregou as armas dele, vixe, agora que eu prestei atenção que tinha descarregado as armas dele, se não era, se ele tivesse com as armas carregadas ali, eu ia de vala, opa, ah, ele me travou, já era eu, será que eu morri, ah, morri, não tem como, sem habilidade, aí, ainda enrosca na parede, no, o orocha enrosca na parede, né, aí complica, bom, vamos pegar o nosso tipão, fazer aquele mesmo esquema, ele voou, supressão e block down, abaixou, pulo e vala, a Vortex, eu tô, deixando ela numa configuração boa, pra fazer hit kill, só que eu preciso de um drone, eu preciso do drone TI, que é aquela bolinha que roubou duas vezes meu kill, eu preciso daquele drone, ou se não, o outro Bic, que também servia, o drone Bic, falar nisso já, nesse vídeo que eu tô gravando, quando esse vídeo sair, eu já devo ter fechado o sorteio, do drone Bic, ué, não pegou nele as Vortex? bugou, sacanagem, bugou, era pra mim ter acertado as Vortex nele, olha lá, eu paraliso, pulo e acerto, olha lá, não tirou vida, duas vezes, esse é o problema, papo e Shone, que tem que resolver o problema, duas vezes, que eu, era pra ter matado o Hulk dele, só que bugou, vocês viram, né, não foi culpa minha, bugou mesmo, porque, ó, vou tentar acertar agora, agora tem que dar dano, tá na minha frente, arrancou metade da vida, mas, não vai dar eu não, já era, complicado, complicadíssimo, vixe, só num tempo de vida, ativou a defesa do drone, mas, eu acho que não vai ser suficiente, morri, ah, morri, não adianta, já era, já era, fui de vala, vamos pegar o lexinho, vamos pegar o nosso lexinho, nossa, pior que eu tô perdendo, né, eu tô perdendo, se não fosse, pelo menos o, a Vortex ter bugado na hora de acertar o dano, né, mas, não sei o que aconteceu com a Vortex, que não deu dano, né, mas tá, isso é um bug, é um bug, porque quando é contra Scorpion, eu atiro, ele tá voltando do teleporte, não importa onde que ele tá, se ele tá mil metros, as Vortex vai atrás onde que ele tiver, e, agora ele tava aqui na minha frente, e não acertou, aí complica, deixa eu alternar o tiro com o orbital, boa, deixa eu avançar aqui nele, só não posso me supor muito que lex tem habilidade, né, lex sem habilidade é papel, bom, se você souber jogar com ele, dura um pouquinho mais, mas, realmente, ele é bem fraquinho, sem habilidade, opa, ativar a habilidade, e ele vai pra lá, fuja, fuja para as colinas, deixa eu ver se eu consigo matar, aí caiu, não vou conseguir matar ele, ah, eu vou avançar sem habilidade mesmo, ou espero aqui, carregar, bom, falta bem pouquinho, ah, eu acho que dá pra ir, dá pra ir sem habilidade, mas também tá quase ativando já, eu preciso só de mais uma trocação direta, trocação rápida, o meu tá com as Punish, eu coloquei a habilidade de aceleração T4, tem que funcionar, só falta o agrupamento T4 também, pra fechar a potência máxima dela, daí sim ela vai performar o máximo dela, que robô que é esse? é um Hades? não é o, ah tá, é o Havana, nossa, eu tô confundindo, achei que eu já tinha matado o Havana dele, mas foi na batalha passada e fomos de Vala, aí não dá, né? aí não dá, pior que só sobrou o meu Renovante, estamos perdendo de 4 a 3, mas tá bom, estamos jogando bem, vamos tentar avançar nele, lá do outro lado, vambora, ó, na frente dele, ele deve ter assustado, as armas de ácido, como recarrega rápido, então eu posso manter a corrente nele, a corrente de ácido nele, porque como ela carrega rápido, eu faço ele usar a habilidade bem rápido também, daí dá tempo de eu ganhar, e fazer o kill, bom, empatamos, empatamos essa bagaça, estamos no empate, quem quer, ah é, falta o Fenrir dele, nossa, pior que dessa vez, eu acho que não vai dar pra matar, o Fenrir dele, porque, a gente já tá com a penga, tá sem escuro, perdemos vida, deixa eu dar um orbital nele, pra ver se resolve alguma coisa, mas não, vamos pra cima, fazer o que, deixa eu só esperar carregar um pouquinho, a vida aqui, pra ativar o escuro do nebula, e vambora, pior que sim, não sei porque essas armas de ácido, é tão ruim, contra o escuro amarelo, vou pensar bem, é escuro, ela é igual de fogo, né, apesar que as de fogo atravessa, eu não lembro se atravessa o escuro amarelo, nas armas de fogo, mas eu acho que atravessa assim, né, apesar de não ser arma de energia, nossa, eu vou levar, eu não gosto dessa combinação pro Fenrir, Redemer e Taran, ainda mais pra ligas mais altas, eu uso mais, eu vejo mais o pessoal usando o Igniter, e já era, ferrou, vou perder o, o Renovante, perdi, opa, caiu, vai filho, matou, eu vou pegar o meu veião de guerra mesmo, é o Arthur, nossa, é o meu último robô, tá empatado, tá empatado não, ele tá ganhando, ele tá ganhando de 6 a 5, vixi, agora complicou, vou tentar avançar nele lá, o mais rápido possível, bom, vai demorar um pouquinho pra me chegar nele, mas eu, eu chego, um dia, ah, ele voou pra, facilitar, uma trocação direta, não dá mais o Alming, mesmo o casar, mas for, por quê? por causa daquele esquema mesmo, que eu mostrei no vídeo, questão do escudo, que lá foi muito bom, que a Pichonic fez, passar o, a vida, do Arthur, pro escudo, quer dizer, que aumentou, acabou a sacanagem, perdi essa, ah, mas jogamos bem, nós dois jogamos bem, jogamos bem, cada vez melhorando mais, nossa jogabilidade, nossa hangar, pra poder bater, nos MK3 gringos, que vem, humilhar a gente, nas batalhas, pessoal, vou deixar o link do canal dele, na descrição, vão lá, e até o próximo vídeo, falou,